O cruzamento para a área, Thales tenta o domínio, girou, bateu de primeira, gol do Vasco, Thales, dominou já saindo da marcação, girou o chute rasteiro, veja mais uma vez, tomou ali a frente do Anderson, o chute rasteiro forte no centro do gol, passou ali sob o corpo do Léo, e na primeira finalização, no gol do Vasco, na câmera por dentro do gol, Thales, Matheus Pimenta, vai para cima ali da marcação do Jomar, tenta a tabela, ainda Matheus Pimenta, travado por baixo na bola, Matheus Pimenta na trave, A bola espirrou, sobrou, ele finalizou na trave direita do Matheus Silva, Matheus Salgado, acabou batendo ali em cima do Marcelo Matos, veja aí a finalização, a bola espirrou ali no Matheus Pimenta, ele rapidinho se levantou, bateu, a bola foi na trave, veja aí como só acompanhou, porque não dava para chegar nessa bola o Matheus Silva. Júlio dos Santos, acabou hesitando ali, Julinho, deu o bombeiro ao Júlio dos Santos, Julinho acreditou, olha o lançamento, Júlio dos Santos tem a preferência da bola, mas aí ele deixa a bola aqui e cá, perdeu, o tempo de bola, Julinho bateu cruzado. Olha, Júlio, eu gosto da ideia inicial do time do Jorginho, lá no início do estadual. De repente o jogo fica tranquilo, administrável, o jogador até abusa essa tranquilidade, Thales foi muito bem no toque de peito, pro Nenê, já saiu da marcação, pode fazer o segundo Nenê por cobertura! GOOOOOOOL Nenê! Mas o passe do Thales foi meio gol pro Nenê, tirou da marcação, deixou em condições aí, o Kaki só carregou, protegeu da chegada do Gustavo Rambo, deu uma cavadinha pra tirar do goleiro o Léo. Ele já corre, levantando a cabeça, vendo o posicionamento do goleiro, toda habilidade pra definir a cara do gol, Nenê! Mais uma vez aí pra você, e o Vasco amplia, um aplauso do torcedor, o Nenê sai comemorando, sai vibrando. Na sequência, o bom sucesso, Jomar, olha a sobra do chute, teve desvio, uma trave, o rebote, a bola vai pra fora! Mas na sequência, já o impedimento do Dieguinho, no segundo lance. Aí o Matheus, salgado! A bola sobra pro Breno, tem desvio, já tirou ali o Martins Silva, mas no momento do chute, já via a posição de impedimento do Dieguinho, quando ele vai pra conclusão, mesmo a bola indo pra fora, a posição de impedimento já é a segunda bola, que vai ali nas traves do Martins Silva, uma no travessão e outra na trave. O Rodrigo foi na bola, mas o toque por trás do Jorge Henrique, já cobrou algum sucesso, chute direto, Martins Silva! Ah! Ele acabou puxando ali, e mais uma vez a defesa do Martins Silva. E agora já começa ali pressionando, o Anderson saída errada, Nenê fez o corte dentro da área, lindo lance do Nenê, Léo! A partida extremamente superior ao adversário, agora teve uma pressão muito boa na saída de bola, né? Contando com o erro do Anderson, e acho que o Nenê quando fez o corte, não esperava que o Matheus fosse tão em cima, né? Na sequência da jogada. Imaginam que ele tenha pensado em bater com o lado de dentro do pé, e acabou tendo que acelerar a finalização, né? Bateu mais do jeito que deu, pra não ser travado na hora do chute. Matheus Salgado, dieguinho pelo meio, aí o Matheus Salgado, na tentativa de enfiada de bola, condição legal! Gol! Topou um sucesso, Matheus Pimenta, a jogada do Matheus Salgado, a enfiada de bola, e aí a defesa marcou em linha, a defesa parou, protegeu e protegeu bem o Matheus Salgado. E aí na cara do Martins Silva, não pôde fazer nada, bom sucesso já começa reagindo neste início de segundo tempo. Marco Júnior, tenta sair tocando bom sucesso, só que aí não dá pra brincar, Jorge Henrique, a defesa do Ler! Aí não dá pra abusar do passe se falta confiança. O Vasco apertou, e o Julinho foi desarmado. Olha o Jorge Henrique, deixa que eu bato! Nenê, tava arrumado de primeira pro Jorge Henrique. Olha o recuo errado, o Thales recebeu dentro da área, bateu cruzado, bateu pra fora! Que presente ganhou o Thales, tá sentindo ali. Primeiro o Nenê tenta, aí o Julinho vai recuar, um passe errado, fez um lançamento o Julinho. E aí o Thales bateu, depois sentiu o choque com o Anderson que chegava na cobertura. A tentativa do Julinho era o passe pro Gustavo Ramos, né? Mas ele fez um lançamento, uma assistência pro Thales. Aptou ali o Diego Lourenço, Rodrigo correu pra bola, pé direito! Uma pancada do Rodrigo! Olha a bola venenosa, que ela ganha altura e de repente ela começa a queda. E aí quando o goleiro salta, ela tá na descendente, né? Um susto danado! A finalização e que pancada do Rodrigo! Marcelo Matos, tentando o Iago Pikachu, a furada da defesa do Iago Pikachu, tocou pro meio! Olha a sobra, Thales! E aí o Iago Pikachu, bateu cruzado, o Léo rebateu, o Thales tava ligado na pequena área. Pra marcar o terceiro do Vasco, o segundo dele na partida! A infelicidade do Léo rebateu! E o Anderson na passada contrária não deu pra voltar à finalização do Thales! Vai aproveitando bem a oportunidade como titular o Thales! E aí o Anderson na passada? 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 Obrigado.